As chuvas torrenciais que afetam o sul de Espanha já provocaram cinco mortos. As últimas três vítimas contabilizaram-se esta sexta-feira. Um homem de 36 anos morreu em La Ramula, Granada. O corpo foi encontrado por um helicóptero da Polícia Nacional, longe do veículo. Outro condutor afogou-se depois de entrar num túnel alagado em Almeria. A terceira vítima registrou-se na área de Alicante, que juntamente com Valência, Múrcia e Almeria, se encontra entre as regiões mais castigadas pelas fortes precipitações. O rio Segura transbordou nas localidades de Oriuela, província de Alicante e Beniel, na região de Múrcia. Em Oriuela, caíram as chuvas mais fortes alguma vez registadas. Mais de 400 litros por metro quadrado em 48 horas. Há registro de incontáveis danos materiais e de evacuações. Elementos da Unidade de Emergência do Exército apoiam no terreno, nas tarefas de resgate. A Agência Estatal de Meteorologia mantém o alerta vermelho nas regiões afetadas pela intempérie face às previsões meteorológicas adversas.